Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biscoito e Decoração. Eu sou Marilene Tati e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa linda boleira aqui, ó, com apenas um pote, isso mesmo gente, um pote bem simples que vocês vão conseguir em qualquer loja de utilidades ou até mesmo algum pote que tá aí na casa de vocês aí jogadinho num canto que vocês não utilizam, vão fazer essa boleira pra vocês colocarem bolo, pães, biscoito, o que vocês quiserem, que fica bem vedadinho, longe de bichinhos e qualquer outro inseto, pra não ressecar os seus pãezinhos, então é uma peça bastante útil e também vocês podem fazer, quem participa de feirinhas que vende, também pode fazer vender nas feirinhas que eu tenho certeza que vocês vão vender super bem e até pro uso pessoal, quem quiser, tem essa peça de cozinha em sua casa que vai ficar bem legal, tá gente? Vocês vão poder também diversificar, fazer diferentes tamanhos com potes mais baixos assim, potes maiores, vocês vão poder mudar as cores, as frutas, então aqui vocês vão ter uma infinidade de modelos que vocês vão poder fazer só com essa ideia, tá gente? Então, espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final e não esqueçam de deixar o seu like se vocês gostarem da aula de hoje, também ative o sininho, inscrevam-se no canal, compartilhem com seus amigos, tá gente? Eu sei que tem bastante gente que assiste os meus vídeos, porém ainda não são inscritos no canal, então é a oportunidade de vocês se inscreverem e aprender essa linda peça aqui e com o sininho ativado vocês vão receber as notificações do YouTube a cada vídeo, a cada aula nova que aqui eu posto, tá bom gente? Ah, eu vou deixar aqui também na descrição o link das minhas outras redes sociais, no qual eu entrego bastante conteúdos rápidos e fáceis de fazer, dicas úteis também pra quem trabalha na área do biscuit, então é bem legal se vocês quiserem me seguir lá também. E vou adorar, se vocês quiserem me deixar lá no Instagram, fotos desses bolos aqui que vocês fizeram, então eu vou adorar ver as fotos de vocês, tá gente? Os trabalhos que vocês criaram a partir do vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, bora lá aprender! Então, gente, antes de iniciar nossa aula de hoje, eu vou dar todas as explicações pra vocês e as opções de potes que vocês vão ter que utilizar, tá gente? Isso mesmo, pote! Vocês vão fazer esse lindo, essa linda boleira aqui com potes, esses potes plásticos bem baratinhos que vocês conseguem em lojas de, lojas que tem de utilidades, ou aonde vocês conseguirem, onde vende esses potes aqui, ó, é potes bem comuns, bem baratinhos, esse aqui mesmo eu paguei R$7,50, super barato. Então, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, pode fazer mais alto, mais baixo, menor, então o pote que vocês conseguirem, que vocês quiserem fazer, vocês façam, tá? Esse aqui, ele vai ter altura, eu vou medir aqui, ó, é um pote de 11 centímetros, 10 centímetros e meio ele tem de altura, mas vocês podem utilizar, fazer um maior ainda, tá gente? Ó, esse pote aqui é bem grandão, ó, bem alto, daí a altura vocês vão ver, eu vou ensinar hoje nesse menor aqui, ó, então ele vai ter, esse aqui tem, deixa eu virar a régua aqui, ó, 12 centímetros e meio de altura, ó, é um pote bem simples, é um pote comum, ó, vocês podem perceber, ó, pote desses que a gente usa na cozinha, bem comum. Então, aqui, só vocês tem que cuidar quando vocês comprarem esse pote, que essa parte aqui de baixo tem que ser bem dura, ó, não pode ser muito mole. Pode ser pote de acrílico, melhor ainda, se vocês conseguirem, tá gente? Então, vocês apertem aqui, quando vocês for comprar essa parte aqui de baixo, tem que ser bem dura. Aqui em cima não tem problema que seja mais, mais molezinho, porque aqui a gente não vai utilizar biscuit, tá gente? Então, esse pote vocês vão poder colocar biscoito, pães, o que vocês quiserem aqui, bolo, é um pote bem versátil, vocês podem depois, quando vocês não estiverem servindo, vocês podem lacrar ele, fechar bem, que não vai entrar ar aqui, não vai ressecar o alimento que tiver aqui dentro. E no momento que vocês estiverem em uso, vocês só deixem ele solto aqui, que a gente vai fazer uma alcinha aqui pra levantar e baixar, tá gente? Então, a aula de hoje tá super especial, vocês vão ver que peça linda que a gente vai fazer, com apenas um pote, um pote bem baratinho, que vocês vão conseguir em qualquer lugar, até em mercado vocês vão conseguir, tá gente? Então, vamos iniciar a aula de hoje, vamos tirar esse rótulo aqui, ó, daí assim, se vocês não conseguirem tirar esse rótulo, que tiver difícil, vocês esquentem um pouquinho com o secador, aqui eu esquentei, ó, ele sai super fácil, ó, vamos tirar esse rótulo, e daí a gente vai precisar, então, de um pedaço de lixa bem grossa, a mais grossa que vocês tiverem aí. Então, aqui eu vou dobrar um pedaço de lixa ao meio, e aqui eu vou começar, primeiro, eu vou começar lixando aqui um pedaço do fundo do pote, mais ou menos aqui vocês medem até onde vocês vão colocar a massa. Se vocês quiserem medirem aqui, vocês podem medir com a régua e ir marcando até a quantia que vocês vão começar a lixar. Aqui eu vou marcar nove centímetros e meio, que eu quero pra essa altura do pote, então, vou fazendo marcaçõezinhas, em toda a volta, nove centímetros e meio, e daí vocês vão lixar até essa marcação aqui. Comecem lixando na parte de baixo, e daí vocês vão subindo até terminar de lixar todo o fundo do pote. Então, aqui fiz toda a marcação, eu vou agora reforçar aqui só com a lixa, toda a volta, pra mim ver direitinho até onde eu posso lixar. Daí, assim, gente, vocês lixem toda essa parte pra cá, todinha ela, o mais que vocês puder, não deixe nada de parte lisinha. Ela tem que ficar bem, bem, assim, com aspecto bem rústico, bem lixado e bem grosseiro, tá? Que daí fica melhor pra gente colar depois a massa de biscuit. Se vocês colarem com ela sem lixar, assim, lisinho, em seguida descola. Então, vocês têm que deixar bem, bem profunda as marcações aqui, a lixa, e deixar bem forte, deixar bem, bem áspera essa parte, tá, gente? Ó, pessoal, daí ficou assim, ó. Vocês notam que ela ficou bem, bem áspera, ó. Vocês não deixem um pedacinho, nada lisinho, tudo bem lixado, pra aderir bem a massa aqui, tá bom, gente? Daí, eu queria também dizer pra vocês, essa boleira aqui, vocês podem fazer com qualquer pote reciclável que vocês quiserem. Um pote que vocês veem que ele é firmezinho, que dá pra fazer, vocês conseguem fazer. O ideal é vocês comprarem um pote mais de qualidade, ou até uma boleira mesmo que vocês conseguirem, preço bom de acrílico. Também fica muito legal pra vocês fazerem, tá, gente? Aqui a gente vai abrir um pedaço de massa. Aqui eu peguei massa branca e misturei um pouquinho de amarelo ouro, pra dar um tom mais amareladinho. Então, a gente vai abrir essa massa aqui, ó, numa espessura bem grossinha, não muito fina, porque depois a gente vai ter que fazer uma textura. E se for muito fina, daí acaba rasgando, tá, gente? Então, vamos abrir essa massa aqui. Então, aqui abriu uma massa. Daí, vocês abrem a quantidade, o tamanho que dê aqui na parte de cima desse pote. Daí, vocês medem aqui, ó. Vamos dar uma pressionada só pra tirar o tamanho do pote aqui, ó. Vamos dar uma pressionadinha. Daí, aqui, depois vocês recortem, ou com a ponta de uma agulha, ou até mesmo com a tesourinha. Então, a gente vai recortar aqui onde ficou essa marcação. Então, aqui, terminando de recortar, vocês vão deixar secar. Pode colocar um pouquinho no sol, ou num lugar bem ventilado. Somente desse lado aqui, pra criar uma casquinha aqui, antes da gente colar. Não precisa deixar muito tempo, uns 5, 10 minutinhos, só mesmo pra criar uma casquinha, tá, gente? Então, aqui, eu dei só uma secadinha com um secador, pra não ter que interromper a aula por muito tempo. Então, aqui, a gente vai passar cola em toda essa parte que a gente lixou. Cola branca pra biscuit mesmo. Só que ela, não, vocês deixam ela bem grossinha, ó. Então, aqui, vocês vão passar em toda essa parte aqui, lixada. Então, aqui, passei a cola, toda a parte de trás. Vou virar e posicionar bem no meio desse círculo aqui que a gente recortou. Vamos posicionar aqui bem no meio. Aqui, bem com calma, vamos virar isso aqui, ó. Deixa eu apertar um pouquinho mais. Vou pegar aqui, ó. E vocês, aqui, vocês vão ajeitar, ó. Vocês verem se ficou bem na posição. Puxa um pouquinho pra lá. Ela tem que ficar bem na marcação que a gente fez. Se sair de um lado ou de outro, daí vocês vêm com a faquinha e recortam bem do tamanhinho. Primeiro, vocês começam aqui em cima, ajeitando, pra não deixar ar. E daí, vocês vêm puxando pra baixo. É bem fácil de fazer, ó. Geralmente, os potes, eles já são meio arredondadinho, assim, ó. Então, ele não fica ruim de fazer, ó. Ó, dei toda a volta. Agora, eu vou ver, aqui ficou um lado, ó. Esse lado aqui ficou maior. Então, eu vou vir com uma faquinha e vou recortar aqui, ó. Depois, a gente vai ajeitando. Então, aqui, eu vou vir com a faquinha. Pode ser com uma régua também. Vamos ver se com a régua fica melhor. Vocês vêm recortando aqui, ó. Pra deixar bem parelhinho. Porque quando eu fui puxar com a mão ali, acabou que puxei a massa demais. Aqui, vocês vêm deixando bem aonde vocês fizeram a marcação. Vou deixar bem parelhinho. Não se preocupem com a parte de baixo aqui, que depois vocês... Só limpar ali a parte que... Da cola que desceu. Vamos fazendo isso aqui. Se ficar alguma bolinha também aqui por dentro, vocês não se preocupem. Com a pontinha de uma agulha, vocês vão ali, fazem um furinho e tirem essa... Essas bolhas. Ó, gente. Super prático. Ó, aqui ficou uma bolha de ar. Vamos pegar e vamos tirar, ó. Vocês podem furar bastante até, porque depois a gente vai fazer a textura com a escovinha. E daí não vai aparecer isso aqui, ó. Furem, tirem todo o ar que possa ter ficado aqui por baixo. Ó. Tá, gente? Então, aqui a gente vai, com o auxílio de uma escova, a gente vai fazer uma textura nisso aqui, ó. Toda essa parte do bolo. Então, assim, todo o bolo já texturizado. Todo certinho. Agora, vocês, com o auxílio de um secador, vocês vão ligar o secador, colocar aqui na frente. Pode ser não muito quente pra não derreter, não amolecer aqui o nosso pote. Mas, o suficiente, tem que tá bem quentinho. Vocês vêm apertando, secando na frente do secador e apertando bem essas pontinhas, ó. Pra secar, pra vedar bem, pra não ter perigo de entrar água quando for lavar. Então, vocês vêm fazendo isso aqui na frente do secador, tá, gente? Fazem toda a volta pra vedar bem aqui, ó. Aqui, então, já dei uma secada, venho, vou reforçar as marcações aqui, que eu apertei e acabou desmanchando. Então, aqui eu vou reforçar essas marcações e vou ajeitar, então, essas pontinhas que ficaram pra baixo. Agora, a gente vem ajeitando. Daí, com uma esteca gravatinha, ou uma faquinha, vocês vêm fazendo isso aqui, ó. Deixar bem, bem retinho. Vão tirando essas pontinhas que ficaram. Deixar bem ajeitadinho. O trabalho tem que ser bem feito, gente. Assim, vocês valorizam o trabalho de vocês. Depois de ter arrumado toda a bordinha aqui, ó, eu vou dar mais uma ajeitadinho, alisadinho, e deixar bem lisinho aqui nessa parte de baixo. Então, a nossa parte da tampa aqui, ou do bolo, já está pronta. Agora, então, a gente vai começar a trabalhar sobre isso aqui. Pintura, então, tinta PVA marrom, que a gente vai dar uma escurecidinha aqui nesse bolo, dá um efeito de queimadinho. Vocês coloquem aqui um pote, colocar um pouquinho d'água, não deixar muito grosso. E daí, com uma esponjinha, um pedacinho de esponjinha que vocês tiverem ali, a gente só vai dar uma assombreadinha aqui, ó. Retire o excesso, coloque um paninho do lado pra ir tirando o excesso. E daí, vocês vêm passando aqui, ó, de leve, bem assim, ó. Dá um efeito queimadinho. Mas nas laterais, porque em cima não vai aparecer muito. Então, vocês caprichem aqui, deixar bem bonitinho essa parte aqui que vai aparecer. Então, feita a pintura, ele ficou assim, ó. Bem desse jeitinho, tá, gente? Então, feito isso aqui, vocês vão deixar secar de um dia pro outro antes de trabalhar em cima, tá, gente? Então, vocês... E não coloquem no sol. Colocar em lugar ventilado pra que não encolha tão... Daí vai secando bem devagar e daí não vai encolher aqui nas laterais, tá? Então, enquanto dá uma secada lá na parte de cima, eu vou ensinar pra vocês a fazer essas raspas de chocolate aqui, ó, gente. Bem fácil que a gente vai decorar o nosso bolo fake na boleira. Vamos decorar com esse chocolate aqui, com essas raspas de chocolate, tá, gente? Então, essas raspas de chocolate aqui, vocês podem fazer na cor chocolate preto, ou vocês podem fazer aqui, eu coloquei chocolate branco, ó. Eu fiz essas raspas aqui no tom marfim, misturei com um pouco de branco, ó. Aqui, bom... Deixa eu virar aqui, vai dar pra ver melhor, ó. Esse aqui é o chocolate branco. E vocês podem também fazer cor de rosa, que seria o chocolate branco com corante, no caso. Então, vocês podem fazer rosa, marrom, ou esse marfim, bem clarinho, tá, gente? As raspas, vocês vão abrir um pedaço de massa marrom, bem fininha, fininha mesmo, quanto mais vocês puderem. Aqui, vocês vão rasgar tudo em pedacinhos. Pode ser uns maiores, outros menores. Rasgam tudo em pedacinhos. E aqui, a gente vai pegar esses pedacinhos aqui, daí, com um palito de dente aqui, vocês vão pegar bem, bem suavezinho. Vamos enrolar nesse palito, sem apertar, bem leve, assim, ó. Vamos só fazer um rolinho, ó. Aqui já tá pronto um, tá, gente? Ó, vou fazer outro aqui pra vocês verem. Coloque o palito aqui e vem enrolando bem levezinho, sem apertar. E aqui, vocês vão tirar ele bem fácil, ó. Só puxar aqui, dá uma giradinha, sai, ó, a raspinha de chocolate. Assim, vocês fazem a quantia que vocês quiserem. Pode fazer bastante. Quanto mais vocês quiserem, fica mais bonito. Tá, gente? Então, aqui, pronta todas as raspinhas. Daí, vocês vão ter que, vocês fazem sempre isso aqui com antecedência, pra que na hora que vocês forem confeitar aquele bolo ali com chantilly, já tem que tá bem sequinho, porque a gente vai aplicar sobre o chantilly, ainda molhado. Então, tem que tá bem sequinho esse aqui. Que daí a gente não precisa nem usar cola. O próprio chantilly já vai, já vai deixar colado essas partezinhas, tá, gente? Então, a fruta que a gente vai decorar essa boleira vai ser, eu vou utilizar o morango. Mas vocês podem utilizar frutas vermelhas, pode utilizar cereja. Daí, vocês vão criando, vão fazendo coisas diferentes, tá, gente? Esses morangos realistas aqui, tem um vídeo aqui no canal, onde eu ensinei o passo a passo, tá, gente? Vai ficar aqui na descrição o link, então, desse vídeo aqui dos morangos, pra quem quiser aprender. Então, hoje eu não vou ensinar eles, porque já tem um vídeo no canal. Eu vou só ensinar a decorar eles. A gente vai botar uma cobertura nesses morangos aqui. Então, pra cobertura, eu vou fazer a cobertura rosa, mas vocês podem fazer de chocolate branco ou marrom, como eu expliquei pra vocês. Vocês vão pegar uma tirinha aqui, ó. Não, não vamos fazer tirinha, eu acho que eu vou fazer toda a parte de baixo. Dá uma bolinha aqui, ó. Vamos dar uma leve achatada, e aqui a gente vai furar, ó. Vamos furando e puxando pra cima. Só pra dar início aqui, ó. Aqui a gente vai pegar o morango, vamos passar um pouquinho de cola aqui na parte onde a gente vai colar, aquela parte rosa. Vocês deixam aparecendo um pedacinho do vermelho, pra identificar que é morango que tem embaixo, tá, gente? Passa um pouco de cola. Daí vocês vem, coloque aqui embaixo, e aqui vocês vão puxando pra cima. Vão alisando. Primeiro vocês puxem, depois vocês dão uma alisadinha, pra tirar as marcas das digitais. Pode ser de forma irregular, não precisa deixar retinho, ó. Bem assim, ó. Primeiro vocês puxem, depois dão uma alisadinha. Botem até onde vocês quiserem. Vamos dar uma ajeitada aqui na ponta. Vão subindo. Aqui dá uma alisadinha agora com a palma da mão. Ó, já fizemos a cobertura. Agora um rolinho de massa marrom, vocês, bem fininho, vocês vão dando a volta, ó. Se vocês quiserem colocar só de um lado, também vocês colocam, dão toda a voltinha assim, ó. Dão uma pressionada pra fixar. Ó. Tá pronto o nosso moranguinho decorado. Ele é bem simples. Então, assim a gente vai fazer em três. Pronto nossos morangos decorados. Olha que legal que ficou, gente. Eu vou deixar algum sem colocar a decoração, que eu quero misturar junto aqui no meio, sem essa cobertura, tá, gente? Então, gente, agora vamos, pra finalizar nossa peça, vamos terminar de montar nossa boleira. Já estamos com tudo prontinho aqui. Então, vocês vão precisar de um saco, de um saco de confeitar e bico, esse bico aqui, ó, bico pitanga, tá, gente? Então, e vão precisar também de chantilly fake pra gente decorar. Aqui eu vou utilizar o chantilly fake caseiro, que eu já tenho aqui no canal, já ensinei vocês fazerem. Esse aqui faz umas, acho que umas seis horas que eu fiz. Ele tava descansando, então a gente vai utilizar esse aqui. Mas vocês podem usar esse chantilly fake industrializado, que é muito bom também, eu já trabalhei com ele, é excelente. Mas na falta dele, se vocês quiserem fazer esse aqui, ó, que eu ensino, eu uso bastante esse aqui, eu acho bem bom, ó, gente. Então, até eu queria aproveitar e tirar uma dúvida de vocês. Quando vocês forem fazer algum suspiro ou trabalhar com bico, vocês vão sempre acrescentando o amido de milho. Vão deixar ele bem durinho, mais que vocês puderem, vão colocando o amido, não tem problema, vão botando, vão mexendo, tá? Vão mexendo até ele ficar bem durinho, numa espessura que vocês vão ver que ele vai ficar bom pra confeitar. E ele seca, ele vai precisar de um dia, dois dias pra secar. Mas também, em questão de uma hora, mais ou menos, ele já cria uma casquinha e já fica ao toque, assim, ele já não gruda na mão, já fica bem durinho na parte externa. A boleira aqui, ó, faz, acho que mais ou menos umas três horas que eu fiz ela, ó. Ela já tá bem sequinha, ó, dá até pra passar o dedo em cima, ó, bem durinha, tá? Mas por dentro ainda tá molhada, então tem que cuidar pra não apertar. Então, vocês deixem assim, um dia, dois dias, não tem problema. Ele vai ficar tão duro quanto o biscuit depois de seco, tá, gente? Então, essa é a dúvida que vocês têm. Então, eu queria tirar de você, pra vocês, essa dúvida, tá, gente? Ele é feito com os mesmos ingredientes da massa, então ele vai ficar bem duro também. Então, aqui já tá pronto, eu vou colocar tinta branca. Aquele outro ali eu fiz com tinta marfim, que eu queria ele cor de creme. Esse aqui eu vou fazer com branco. Aqui eu vou utilizar esse corante aqui. O xadrez, eu acho que nem tem mais, gente, o xadrez branco. Eu só consigo esse. Mas daí vocês utilizem esse. Ou até tinta PVA também, branca, vocês podem botar. Ou até tinta pra tecido branco também. Então, vocês vão botar a cor de tinta que vocês quiserem, de corante que vocês tiverem aí. Se vocês quiserem fazer de chocolate, vocês botem a tinta PVA marrom. Então, se vocês quiserem fazer ele cor de rosa, creme, bota, vocês vão fazer a cor que vocês quiserem. Aqui vamos misturar bem, pra colocar, então, no bico, no bico pra gente confeitar, tá? Pra gente colocar, então, no saco de confeitar e começar nossos trabalhos. Então, aqui eu achei que ele podia ficar um pouquinho mais durinho, ó. Coloquei mais uma colher de amido. Vou mexer bem, que eu quero ele bem durinho. Porque quanto mais durinho, mais rápido também ele vai secar. Gente, se vocês quiserem aprender, então, entrem lá. É só clicar no link que vai ficar aí. Que, com certeza, vocês vão conseguir fazer esse chantilly. E vocês nunca mais vão deixar de fazer ele, tá, gente? Se vocês estiverem gostando também da aula de hoje, já aproveitem e deixem seu like. Quem não é inscrito no canal também, já aproveitem e já se inscreve. Ative o sininho pra que o YouTube possa mandar as notificações pra vocês, tá, gente? Compartilhem com os amigos de vocês, que vocês acham que também vão gostar dessa ideia. Que essa ideia é top, gente. Olha, eu vou dizer pra vocês, eu não sei se tem no YouTube algum vídeo ensinando esse tipo de bolo. Pode ser até que tenha. Eu não vi porque eu não pesquisei. Eu que tive essa ideia. E vai ser uma peça muito vendável, gente. Quem trabalha em feirinhas também pode fazer, que vocês vão vender. Fazem diversos tamanhos. E os valores vocês podem vender. Vai depender do tamanho do pote. Vocês podem vender em torno de, no mínimo, 60. Esses menores, 60, 70 até 90. Dependendo do valor que vocês vão pagar pelo pote. De repente, vocês vão fazer uma boleira de acrílico. Ela vai sair um pouquinho mais cara. Então, depende muito. E vai depender também da cidade que vocês moram. O poder aquisitivo das pessoas da sua cidade. Então, tem uma série de coisas. Mas, vai ficar em torno de 60 a 90 reais, tá, gente? Então, pode fazer. E também, eu tenho certeza que vocês vão querer pra fazer um pra ter aí na casa de vocês. Vocês podem aproveitar até potes que já tá com meio velhinho, com fundo já rachado, alguma coisa assim. Vocês podem fazer essa decoração que vocês vão ver que vão renovar esse pote. E vão fazer essa boleira linda aqui. Que é uma peça de cozinha muito linda, viu, gente? Então, todos façam aí. Então, aqui tá pronto. Já misturei bem. Então, eu vou colocar, então, no saco de confeitar pra gente começar a aplicar. Olha, olha a espessura que fica, gente. Vocês podem ir colocando o amido sem medo, ó. Ela nem cai da colher, ó. Pode colocar o amido sem medo e sempre mexendo, que ele vai ficar bem durinho. Aqui já coloquei no saco de confeitar. Vou apertando aqui, puxando tudo pra baixo, tirando o ar que tem ali dentro. Aqui eu vou fechar. Vou fazer isso aqui e vou segurar firme aqui pra mim começar a trabalhar, tá, gente? E quando vocês forem trabalhar com esse chantilly, procurem não trabalhar num ambiente muito ventoso, pra que, senão, vocês vão fazendo e já vai secando. Depois não dá tempo da gente colar os morangos e as raspinhas de chocolate. Aqui eu vou colocar só um pouco aqui em cima, que aqui eu vou dar uma lambuzada só aqui em cima. Vocês coloquem um pouquinho. Daí pode ser com uma faquinha ou uma espatulazinha, o que vocês tiverem aí. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vamos só dar uma lambuzada. Pode deixar aparecendo a parte do bolo. Vamos fazer assim, ó. Toda a volta. Aqui embaixo não precisa. Se vocês quiserem colocar, também pode. Eu acho que eu vou botar, que eu acho que vai ficar bonito. Vamos botar aqui embaixo também. Então, vamos dar uma lambuzada. Depois, quando vocês tiverem com a peça pronta, peguem um paninho bem limpinho, com álcool e deixem ela bem limpinha. Tire esses vestígios que a gente vai acabando, que vai se borrando, que ela fica bem limpinha. Vamos passar em tudo isso. Então, aqui já dei uma lambuzada desse chantilly. Então, vamos começar a confeitar. Se vocês tiverem uma bailarina pra colocar, melhor. Mas, se não tiverem, não tem problema também. Vocês coloquem na tampa aqui, que daí vocês vão segurando na tampa aqui e girando. Daí, aqui vocês vão olhar onde tá a marquinha aqui. Todo pote tem uma marquinha aqui redonda. Então, vocês vão acompanhando essa marquinha aqui pra fazer as pitanguinhas, tá, gente? Então, vamos começar aqui, ó. Então, a gente vai, eu vou ensinar pra vocês. Vocês larguem aqui embaixo, bem altinho, vão largando e puxem. Larguem ali e vão apertando, apertando, até ficar mais ou menos todas do mesmo tamanho. Puxa. Larga aqui, ó. Puxa. Fica como se fosse um bolo de verdade, gente. Muito lindo, ó. Puxa. Então, assim vocês vão fazer em toda a volta. Então, aqui já dei toda a volta. Ó, olha como é que ele ficou. Vamos pra segunda volta. Vocês deixam um espacinho aqui sem colocar e vamos começar de novo. Mesma coisa. Ó, então, a outra volta aqui, ó. Vou colocar aqui no meio, que aqui a gente vai colocar os morangos. Vou colocar só três aqui, ó. Daí, eu vou colocar os morangos, mas vocês podem colocar a fruta que vocês quiserem. Escolhe o lado mais bonitinho do morango. Essa parte dos morangos aqui vai servir como cabinho depois pra gente levantar a tampa. Daí, vocês botem como vocês quiserem, ó. Vou colocar esses três que a gente fez aqui, ó. E agora a gente vai colocar só, então, as raspas de chocolate. Então, essas raspas de chocolate aqui, vocês têm que colocar quando ainda tiver molhado. Vocês vão colocando, dá uma pressionadinha pra ficar bem colado aqui, ó. Bote um bastante, um pra lá, outro pra cá. Pra deixar bem bonito o nosso bolo, tá, gente? E deixem aí nos comentários também, se vocês gostaram dessa ideia. O que vocês acharam. Que daí eu vou trazer mais vídeos sobre peças de cozinha, que seja assim, tema confeitaria, tá, gente? Então, deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje. Outra coisa que eu queria também falar pra vocês, quando vocês fizerem esse chantilly aqui, ó. Mesmo que não sendo em bolo, em qualquer peça que vocês forem colocar esse chantilly, vocês não coloquem na frente do ventilador e nem em vento forte, tá, gente? Porque senão, enquanto tiver muito molezinho. Depois que criar uma casquinha, sim, vocês podem botar na frente do ventilador ou no vento. Mas tem que primeiro criar uma casquinha, tá, gente? Pra não desmanchar, porque com o vento muito forte, como o chantilly ainda tá molezinho, ele pode pender pra um lado e outro. Então, vocês deixem ele quietinho, assim, procuram não mexer, pelo menos até criar uma casquinha. E dentro de dois a três dias, então, já tá pronto, já fica sequinho. Então, aqui em cima, caso vocês quiserem colocar mais um pouquinho de chantilly e mais um morango, pra ficar mais altinho aqui, ó, pra depois a gente poder abrir essa boleira. Como eu fiz nesse outro aqui, ó. Eu deixei ele mais altinho, que aqui ele vai servir como cabinho pra depois a gente puxar a boleira, tá, gente? Então, pra aula de hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Que façam aí nas suas casas, aproveitem, reciclem. Reciclem, fazem algum pote que tá ali, ó, que não tão usando. Qualquer pote que vocês tiverem em casa, reutilizem. Fazem essa boleira linda aqui pra vocês botarem biscoito, até bombons, bolo, o que vocês quiserem aqui, tá, gente? Fica muito lindo pra servir numa mesa e é uma peça de cozinha maravilhosa, tá bom, gente? Então, eu vou deixar aqui também na descrição o link das minhas outras redes sociais, pra quem quiser me seguir lá, no qual eu entrego bastante conteúdos rápidos e fáceis. Dicas bem boas pra vocês aprenderem, coisinhas simples, porém úteis, tá bom, gente? Então, até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.